O que é o nosso canal? Dia Solarengo em Montemorco, a equipa da casa a receber o Rebiclube de Santarém. Moflons continuam a disputar o primeiro lugar da tabela e os Cavaleiros estão à procura de fechar o 2015 no Top 5. A formação visitante foi a primeira a ter a oportunidade de fazer pontos, sem que Rafael Morales conseguisse converter aos postos. O Montemorco respondeu prontemente com a investida dos seus amassados. José Ligues Castro tirou o baldo do rec e atirou-se para dentro da área de validação. Algumas precipitações no breakdown dos Moflons permitiram ao Santarém avançar no torreiro. Nova penalidade e desta vez houve conversão do internacional brasileiro Rafael Morales. Seria uma ideia de abertura conseguir a revir a volta outra vez com um pontapé bem medido aos postos. Na mesma moeda respondeu José Leal da Costa, quando chamado a cobrar uma penalidade. O centro não fraquejou e acertou entre os postos. À passagem dos 20 minutos de jogo, Montemorco conseguiu parar com a sequência de erros e marcou o ensaio do jogo. Deu Porto com uma excelente arrancada e João Biba a aparecer bem no apoio. A abertura só parou já dentro da área de ensaio. O Santarém sentia algumas dificuldades para ultrapassar a linha de 22 metros, optando quando possível pelo pontapé de conversão. Morales não desiludiu e que rimbou mais 3 pontos. Apesar das constantes penalidades cometidas, a equipa da casa manteve a confiança na estratégia de jogo e numa bela troca entre avançados, Manela Nunes, ao pé, assistiu e ao Porto. O Santarém, em cima do tempo regulamentar, teve direito a nova penalidade. Morales acertou em cheio no oval, que passou por entre os postos. Os visitantes foram para o intervalo a perder por 6 pontos, mas a diferença entre ambos ficou bem patenteada na segunda parte. José Roque saiu velozmente de uma formação ordenada e garantiu o ponto de bónus ofensivo. Boa conversão do ponto a João Santos. Seria outra vez numa saída de formação ordenada que o Montemor voltou à área de ensaio. José Roque abre espaço e transmite a bola para o José Carvalho. Combinação bem trabalhada que o João Santos adicionou mais 10 pontos. Depois de 30 minutos de domínio o Buflon, finalmente houve o Santarém em jogo. Com um bom ensaio de Francisco Montoya à ponta. Bom apoio do defesa que apareceu já no canal 3 para os seus 5 pontos. Apesar da reação de um ataque, a defesa do Santarém perdeu concentração e ofereceu o sétimo ensaio ao Montemor. Thank God Alkafor tirou 3 placadores do caminho, com uma demonstração de força total. Com a derrota praticamente consumada, o Santarém chegou ao seu segundo ensaio agora por João Câmara. O centro conseguiu concluir a jogada, apesar de um possível avã no final. O encontro terminou como se tinha iniciado. Ensaio do Montemor, novamente por José Carvalho. Boa abertura de José Roque, aproveitada pelo defesa Muflon. O José Roque, João Carvalho e Diogo Porto foram o motor dos Muflons que confirmaram mais 5 pontos no campeonato. O Montemor vai dispor de oportunidade para acabar o ano no topo da classificação, mas para isso precisa ganhar no campo do Rebiclube da Lausanne, já na próxima jornada. Obrigado. 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 Obrigado.